Morreu num acidente numa estrada que liga a cidade de Guapé a Capitólio, no sul de Minas. Segundo a Polícia Militar, Rafael de Assis Silva dirigia um caminhão carregado com blocos de cimento numa subida o veículo teve problemas mecânicos, vai vendo, e voltou desgovernado. O freio não funcionou. Tá subindo no morro, não aguentou subir, é só pisar no freio. Não aguentou. Voltou desgovernado, subiu num barranco e tombou. Samuel, Rafael foi socorrido pelo SAMU, mas morreu ao dar entrada no hospital. Você pode ver que o caminhão não estragou tanto. Será que o motorista estava com um cinto de segurança para poder ficar ali preso, dentro do caminhão? Ou foi ejetado para fora e o caminhão tomou em cima dele? Olha lá, o caminhão não estragou é nada. Ainda de acordo com a polícia, o motorista tinha habilitação nas categorias A e B, mas não poderia dirigir caminhão com carga acima de 3,5 toneladas. Tá aí, infelizmente. Oh, Deus do céu.